Divulgando a viola clássica, de volta, hino 475, faltam 5 para a gente terminar o projeto dos hinos da reunião de jovens e menores. Cidade batendo aí, estou muito feliz, achei que eu não ia conseguir, mas eu vou conseguir. Faltam só 5, esse e mais 5 e a gente termina esse projeto dos hinos da reunião de jovens. Muito feliz. Eu tenho dado um assunto técnico antes da explicação do hino, acho que tem funcionado bem, eu espero que esteja ajudando. Comentem, comentem aí se está ajudando você, se esses vídeos estão de alguma forma sendo benéficos. Eu sei que o alcance dos vídeos ainda está muito baixo, mas assim, para os que estão aqui desde o começo, estão vendo evolução, desenvolvimento, eu acho assim, dá uma prestigiada, dá uma curtida, dá uma comentada, se inscreve no canal, só para a gente dar uma movimentada. A intenção é que a viola se torne um instrumento mais popular e a gente tenha mais viola. Aqui na minha cidade é muito pouco, as alunas insistem em aprender o violino, o violino é tão divulgado, ele é tão brilhante, ele está toda hora entre violino e viola, o violino vai sempre vencer, mas se a gente tiver aí um número de violistas, se eu, eu, o meu humilde canal puder inspirar alguém a estudar viola, a tocar o instrumento da igreja, eu fico muito feliz. Então comentem aí, deixem aí uma inspiração para quem vem ler os comentários e a gente possa se ajudar. Não fico independente só do meu canal, porque o meu canal, eu não divulgo o meu canal, eu não fico falando no meu canal, enfim, eu sou o anti, eu me considero aqui o anti-rede social, mas eu tento, eu tento ajudar de alguma forma, e aí vocês podem fazer um boca a boca aí e talvez divulgar um pouquinho mais. Se inscrevam, comentem aí, ajudem, dê uma curtida e aí eu vou ficar muito feliz. O assunto de hoje, rápido, porque eu acho que eu estou devendo um vídeo um pouquinho mais curto para vocês, é sobre postura, é rápido. Gente, não existe postura, não sei se eu já falei aqui, mas eu estou montando meu curso, eu vou montando e nós já estamos lá na metade mais ou menos gravada, e aí eu já vou lembrando de assuntos que eu podia abordar aqui com vocês, que não vão ser completamente, não vão ser assuntos que eu vou poder entrar completamente na profundidade dele, porque por falta de tempo, não quero deixar o vídeo muito longo, mas eu vou dar uma abordada aqui para vocês refletirem sobre isso, tá? Não existe postura certa e postura errada. Claro, existe uma postura base que a gente parte dela, então os professores de alunos e iniciantes, eles têm que chegar e falar assim, essa é a base, mas não imponham isso aos alunos, porque o corpo das pessoas são diferentes, cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma estrutura diferente, um ombro mais largo, um pescoço mais alto, enfim, cada um tem uma estrutura diferente, cada um vai responder a uma postura diferente, então, sim, você que está aprendendo ou você que está ensinando, existe a postura base, tá? Que a gente tem que passar, por exemplo, sabe, aqui, arco reto no cavalete, é paralelo ao cavalete, enfim, existem coisas básicas, não precisamos falar aqui, você já sabe, você vai ouvir o professor falar sempre, mas, vejam bem, não existe o certo e o errado, claro, claro, não me veia tocar esse hino, certo? Não me veia tocar todo torto também e dizer, ah, o professor certa falou que não existe posição errada, não, calma aí, quando eu digo isso é porque dentro da base que você está, você vai sofrer variações, como o seu próprio corpo vai te dizer, e aí é o trabalho do bom professor, porque existem limitações, como eu falei, não me chego tocando dessa maneira, que vai estar errado, a gente vai falar, não, não é assim, e não é porque a gente acha que está errado, tá? Mas veja bem, a gente já falou sobre gravidade, vocês acham que existe alguma gravidade te ajudando aqui? Não existe, porque a gravidade está para baixo e nós estamos querendo forçar o arco para o lado esquerdo, então, existe uma explicação, sim, porque você pode fazer ou não, então, cabe a você, olha só que interessante que eu vou dizer aqui, chega um determinado tempo do teu estudo que é muito mais importante saber o porquê do que o que fazer, então, por que eu tenho que fazer isso? Porque aí dentro do porquê você vai variar a sua postura de acordo com o seu próprio corpo, dá para refletir sobre isso, hein? não é pouca coisa não, dá para realmente pensar sobre isso, dentro da postura básica que você tem, você pode sofrer variações, então, quando a gente fala assim, dedinho na corda, muitos professores gostam disso, dedinho no arco, né? Puxou, não pode tirar o dedinho da corda, pode tirar o dedinho da corda, enfim, cada corpo vai dizer, e cabe ao professor verificar se o dedinho, por exemplo, o meu é super longo, eu consigo ir, eu me sinto muito mais natural deixando o dedinho na corda do que tirando o dedinho da corda, aí muitos falam, se tirar o dedinho da corda está errado, não, não está errado, ele naturalmente, se for naturalmente, é super aceitável, desde que tudo esteja funcionando bonitinho, deu para entender? Agora, se você consegue, você pode levantar o dedinho e ficar tenso, eu sou assim, se eu levanto o dedinho, eu me sinto tenso, a minha mão fica tensa, eu costumo ter até dor na mão, se eu levantar o dedinho. Agora, se eu deixo o meu dedinho lá no arco, eu me sinto mais confortável e me parece mais natural, e aí no nível que eu estou hoje, o que eu mais quero é tocar mais natural. Estou ficando velho, enfim, já não tenho os mesmos músculos funcionando como deveria, eu canso mais fácil, então para mim, quanto mais natural, melhor. Para você também. Eu queria ter tido essa dica lá atrás, porque no começo, você parece um robô tocando, você vai tocar o hino, né? Não se mexe, não faz. E aí eu já vi professores que falam, não se mexe, principalmente na igreja. Não, não pode se mexer, não pode se mexer, tem que ser reto, porque está... Enfim, está errado isso. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você se sentir livre, não vai tocar o hino. Mas eu sou capaz de me mexer bastante, me sentir livre e continuar tocando normalmente. E aí você tem que usar isso ao seu favor. Não me chegue também, não me vá lá de novo. Ah, o professor Sérgio lá do YouTube do canal Divulgando, a Viola Clássica, diz que eu posso me mexer bastante. Não, não é que eu estou dizendo você se mexer bastante. Tudo tem que ser natural. Você tem que sentir o seu corpo te ajudando. Então, eu, com o túmulo de tocar, eu, por exemplo, eu estou aqui, mas se eu precisar fazer isso, ainda prestando atenção no meu pescoço. Talvez não vai estar perfeito aqui, porque eu não estou prestando muita atenção na excepção, tá? Mas eu estou mais prestando atenção na movimentação do corpo. Você pode ver que eu estou movimentando várias coisas ao mesmo tempo, e você vê que eu estou completamente relaxado. Quando você chegar nesse nível, aí é a sua postura. Você achou a postura certa? E claro, claro, tudo que eu falei nos vídeos passados, se você não assistiu, vai assistir, da execução do som, do som bonito, do som cheio, tem que ser aplicado aqui. Pode ser tudo natural, o dedinho até um pouquinho levantado, enfim, algumas variações, ângulo de arco, enfim, enfim, há variações, mas desde as variações, a finalidade é que você ache uma variação que te ajude a produzir um som melhor. É isso. É isso que eu não vou falar mais que isso. Reflita e procure ver se você não está tenso em algum lugar no seu corpo, que está te fazendo tocar igual um robô, e principalmente tirar esse som meio esvagado. Isso aqui é um som completamente tenso. Completamente tenso. Está tudo tenso no seu corpo. Então está na hora de você ver, veja o vídeo passado, de falar sobre relaxar um pouquinho e sentir a gravidade que você levou para baixo, você vai cansar menos e vai ter um som um pouquinho mais free, né? Livre, para você poder projetar melhor. Tá bom, pessoal? Fica essa dica para essa semana. E o hino 475, rapaz, eu venho percebendo que da segunda metade dos hinos para cá, nós temos alguns desafiozinhos aí que a gente talvez, eu pelo menos, não porque eu não contava, eu sempre olho esse hino 475 e eu não vejo ele tão simples assim quanto parece. Não vou dizer porquê já, já, mas a segunda metade dos hinos de jovens, eu estou sentindo um certo desafio maior do que a primeira metade. Eu não sei se é porque eu também estou sendo um pouquinho mais exigente agora no final, mas eu tenho sentido aí que tem alguns hinos que realmente dão mais trabalho do que a primeira metade dos hinos, tá? Mas vamos lá. 475, a linha do tenor, ela é única, ela se move demais, ela não tem notas repetidas demais como tem outros hinos que às vezes a gente fica 5 ou 6 notas tocando a mesma nota. Não, essa linha do tenor, ela se mexe bastante, ela vai toda hora tocando uma nota diferente, no máximo 2 ou 3 notas que se repetem, mas só. Se eu não estou enganado, tá? Mas ela está sempre se movimentando e isso faz com que você tenha dificuldade na sua mão esquerda. No sincronismo, na verdade, entre a mão direita e a mão esquerda, mas a sua mão esquerda precisa estar mais ágil para tocar esse hino. Então, também é um hino que vamos deixando para o final. Não pegue isso no começo porque a mão esquerda precisa estar funcionando bem e o sincronismo das duas também. Então, a dificuldade do hino vai ser realmente entender essas mudanças e sincronizar o uso do braço direito com a mão esquerda funcionando. E aí entra o tocamento de falar, tem que estar tudo relaxado, funcionando. E se você ficar com a sua mão tensa aqui, sabe? Tensa mesmo e tentar fazer. Sua mão não vai responder. Então, a sua mão esquerda tem que estar bem relaxada para que você possa tocar algo que exija da sua mão esquerda. Relaxe a sua mão. Existe também uma outra aula que a gente pode falar sobre isso, quem sai de uma aula só para isso, mas a sua mão esquerda precisa também sentir a gravidade do instrumento e as suas dedos precisam estar movimentando mais livremente no espelho. Uma dica é, eu sei que talvez agora vai tubilhar os seus pensamentos a respeito disso, mas por isso que talvez o seu professor já tenha dito isso, talvez, ou se não, a primeira vez que você está ouvindo, pense sobre isso, os seus dedos precisam estar perto da corda. Quanto mais longe os seus dedos ficarem na corda, dá para ver? Se eu colocar o primeiro dedo aqui na corda e olha a distância que eu tenho do terceiro dedo para atacar aqui, ah, mas não é muito longe. É assim, para a viola, para o violino, essa distância é muito longe. Então, os dedos, quanto mais perto da corda estiver, melhor. Então, você vê que, até a postura da mão esquerda muda quando eu penso assim, ah, mas talvez você não toque assim. De novo, gente, eu estou aqui falando uma coisa que eu estou dando informação e aí dentro dessa base temos variações. Cada um vai sentir o que é melhor para você. Agora, a base da mão esquerda é os dedos perto da corda. Aí, o ângulo certo, o polegar, onde o polegar vai subir, onde ele vai descer, né? Muitos usam o polegar aqui, certo? Muitos usam mais alto. De novo, ah, tem o certo e o errado? Não, desde que a sua mão esteja com o seu canto. Tem um violinista chamado, eu não sei se eu vou pronunciar certo, talvez, eu vou deixar o nome dele, Augustin, ai, eu vou aqui dizer, Augustin, primeiro o nome dele, Radelesho, Radelesho, enfim, eu não sei pronunciar, me deu um branco agora, eu até sabia, mas me veio aqui na mente, eu vou deixar uma foto dele, deve estar em algum lugar, da mão esquerda dele, ele é completamente assim, tá? Ó, assim, certo? É completamente fora do convencional, mas ele colocou na cabeça, assim, dedos na corda, cara, o cara é um monstro, não é um monstro, assistam vídeos dele depois, você vai ver, talvez um dos melhores violinistas hoje, da atualidade, mas a mão dele é em cima da corda, coisa que lá atrás também eu ouvi, eu gostaria muito de ter ouvido isso no começo, deixem os dedos perto da corda, tá? Achem a postura certa, estou com a mão direita aqui, mas achem a postura certa da mão esquerda, que te dê liberdade na mão, isso, mais pra frente a gente pode falar sobre isso, mas a princípio, acho que a base é essa, deixem os dedos perto da corda, pra evitar esses movimentos, que nesse hino você vai sentir dificuldade. Então, o maior desafio vai ser esse sincronismo e talvez a agilidade da mão esquerda, agora umas dicasinhas básicas, que a gente já até comentou também em alguns vídeos, mas eu vou pontuar aqui nesse hino, tá? Primeiro, nós temos a repetição, então, na execução final, nos três vídeos finais aqui, desse vídeo, eu vou direto pro final, certo? Eu vou pra casa três, final, por motivo didático, mas, repitam, lembrem-se, que tem que repetir três estrofes pra ir pro final, isso com certeza você já sabe. Temos, dentro da primeira casa, da segunda casa, uma fermata, que muitas das vezes é ignorada, então, deixem aquela fermata, como eu não vou tocar isso na gravação, eu vou deixar, eu vou tocar só a casa um, casa dois ali, só aquele compasso, que é sol, essa fermata tem que ser um pouquinho mais longa, porque acabou o estrofe, volta, para você, realmente, fixar aquela ideia de, estrofe, longo, acabou, volta, e quando entrar na casa dois, aí sim, fazer, e aí começar a tocar o porno logo depois, então, essa é uma pequena diferençazinha que você tem que fazer, você já deve estar fazendo, mas, como eu tenho que ser didático, eu estou dando esta dica pra você, lembrem-se que no final, eu toco da casa três, ao final, não repito, beleza? A segunda dica é, alguns lugares, dois, especificamente, nós estamos vindo respirando o tempo todo, então, vamos tomar aqui, respira, dois lugares do hino, no terceiro sistema, naquela primeira nota do terceiro sistema, a gente não respira, e a gente está acostumando a respirar, todo culto que eu vou, a gente dá uma respirada, e ali não tem não, eu vou vir da frase anterior, do finalzinho do segundo sistema, ali não tem respiração, e aí, como eu sempre dou a dica aqui, aonde não tem respiração, e a gente costuma dar, o que a gente faz? Um crescendozinho, pra garantir que ali a gente não vai respirar, único momento, da livre estrofe, depois lá no final, da mesma frase, último sistema, primeira nota, depois dela, não respira, então faz um crescendozinho, pra ficar caracterizado ali, não estou respirando, isso é uma dica, um pouquinho aí, um nível um pouquinho mais avançado, mas, ela vale pra você, pode fazer, e não respirem ali, tá bom pessoal? Falando em respiração, esse é um dos hinos, que a gente é muito criticado, por não respirar, então, a gente está falando aqui, sobre uma respiração, que não existe, que a gente dá, mas em outros momentos, a gente toca, e alguns instrutores e encarregados, que talvez não toquem o instrumento de cordas, falam que a gente não respira, porém, essa respiração, vocês podem ver a diferença, olha só que interessante, não existe respiração pequena, e respiração grande nesse hino, ela é apenas uma respiração normal, certo? A maiorzinha que a gente vê nos outros hinos, ela está nesse hino, todas as respirações, são respirações grandes, então não tem diferença de respiração, pra nós instrumentistas de cordas, músicos de instrumentos de cordas, enfim, a gente tem que dar apenas uma interrupção, a gente não respira, então muitas das vezes, a gente dá a respiração, mas não é nem notada, por quê? Porque primeiro, já existe essa influência negativa, de que a gente não respira, então a pessoa às vezes nem acaba ouvindo, então eu vou tocar o soprano, tá? Na última linha, por exemplo, eu respirei, eu cortei, de novo, e eu respirei, deu pra perceber? Talvez não, mas existe um corte ali, e aquilo é suficiente, o que nós não podemos fazer é, não dá pra fazer isso, primeiro vamos atrasar, segundo não é o que está escrito, e segundo, é errado, infelizmente está errado, tá? não temos uma semínima ali, nós temos uma semínima pontuada, então, inclusive eu dei até o ataque do dó, pra dizer, tirei o alto da corda, só que é numa velocidade bem rápida, agora, cuidado, pra não fazer isso aqui, tem uma grande diferença, de não respirar, entre respirar e não respirar, certo? De novo, não respirando, certo? Respirando, do meu jeito, lá no finalzinho, eu tiro o alto da corda, dou uma interrupida no sol, ajuda, o errado, esse é o errado, tá? Então, pra ficar o certo na cabeça, tá bom? Então, espaço que eles no tenor, obviamente, mas, é isso, cuidado, cuidado, que esse é um hino que, quase não estão respirando, pode ser, pode ser, não estou tirando o mérito dos irmãos não, pode ser, mas é muito difícil, de bater o martelo, aí que nós não estamos respirando, então, às vezes a gente está ali, e fala assim, eu respirei, então, entendeu? Mas você também precisa se autoanalisar, se você realmente respirou, comparem aí, depois me digam aí, o que vocês fazem nessa hora, se vocês realmente respiram, se vocês dão interrupção, se você já ouviu alguém reclamar de alguma respiração, não digam nomes, pelo amor de Deus, ninguém está aqui para acusar ninguém não, mas, de repente, já ouviu ensaiar alguém reclamar desse hino, tá bom? Deixem aí o comentário. E aí, pra encerrar, essa primeira nota aí, na primeira posição, sem o recurso de posições diferentes, eu senti um pouco de incômodo, de fazer a corda solta, por exemplo, tem a gente que começar, aí você vai falar, pô, incômodo aonde? É realmente, talvez, eu não tenha demonstrado isso, mas esse lance de você fazer, certo? você precisa ter o domínio certinho para fazer isso, sem acentuar, sem fazer nada, talvez aqui, eu não demonstrei essa dificuldade, mas, essa mudança de corda, é perigosa, principalmente, porque nós temos um faço tenido, a diferença entre faço tenido e sol, é de um semitom, então, a afinação também pode ficar prejudicada ali, então, eu acho que na gravação, eu fiz com o quarto dedo, eu comecei as três primeiras notas com o quarto dedo, faço tenido, e aí depois eu fiz corda solta, o grande problema aí é você ficar desafinado, então, a corda solta, tem que bater com o seu quarto dedo, então, cuidado, vamos fazer, mas afinar, certo? Então, o quarto dedo precisa estar muito bem firme, certo? para você fazer, e você não prejudicar a sua afinação, então, você tem que decidir, se o quarto dedo está firme ou não, aí você coloca para o quarto dedo, eu comecei com o quarto dedo, e depois, quando eu fui no coro, eu acho que eu fiz corda solta, se eu não estou enganado, eu podia até dizer aqui, que foi para, ah, foi para mostrar a diferença, não, foi porque eu achei mais cômodo, na hora da leitura, de tocar, eu não estudo a partícula para tocar, eu toco, e o que sair, eu tiro dali as informações, porque eu estou falando aqui para você, então, eu na hora achei melhor tocar a corda solta, dentro da posição, de novo gente, dentro da minha limitação didática, de eu ter que tocar sempre na primeira posição, então, dentro dessa limitação, eu achei melhor tocar a corda solta, no coro, no final, eu falo coro, mas é final, no final, doindo, então, corda solta, agora, para começar, eu comecei com o quarto dedo, pensem sobre isso, se o quarto dedo estiver firme, comece com o quarto dedo, afinado, aí vai dar tudo certo, se não, corda solta mesmo, ele tem essa questão de sol, 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 e aí sai, beleza pessoal, é isso, que vocês tenham aproveitado, essas dicas todas, de novo, ficou um pouquinho mais longo, falei que ia ser no nexo, falei que ia ser mais curto, mas, não deu, e não estou preocupado, tomara que vocês tenham assistido o vídeo todo, e está aí todas as dicas, para você tocar o 475, e no 475, é com vocês, tchau. 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 Amém. 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 Amém.